Bom, então vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de saúde bucal coletiva. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, nós vamos discutir um pouco sobre os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Esses levantamentos são rotinariamente cobrados nas provas da vida para as CDs que são se vejam dentistas, para os TSBs, para as ASBs, uma vez que esses levantamentos são muito importantes para medir a saúde bucal da população. Então a gente parte das seguintes perguntas. Como saber quais doenças são mais comuns em uma população? Quais fatores de risco para uma determinada doença? O que está por trás dessas doenças? Como saber as causas? Como saber quais lugares do Brasil nos quais as pessoas têm mais cárie? Por exemplo, como é que a gente vai medir isso? Como é que nós podemos aferir? Como é que nós podemos quantificar? Como é que nós podemos medir a saúde bucal da população? Não somente a saúde bucal, mas todas as demais áreas por meio desses levantamentos que vão construir e que vão gerar os chamados indicadores epidemiológicos que nós vamos comentar mais adiante. Então antes de mais nada, é necessário que a gente fale um pouco rapidamente sobre o que é a epidemiologia. Nós estudamos um pouco sobre o que é a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica. E a gente viu que a vigilância epidemiológica está relacionada aos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Epidemiologia vem do grego, ep vem do grego, que significa sobre demio, vem de povo, neologia vem de estudo. Então o pé da letra seria o estudo sobre o povo, mas além disso, a epidemiologia como disciplina básica da saúde pública fundamenta-se em métodos científicos e busca compreender o processo de saúde e doença na população, estimando a frequência e padrão dos eventos, nesse caso das doenças. Em um determinado lugar, em um determinado grupo de pessoas, tem como questão central a elucidação das causas de doenças e fatores de risco com o propósito de controlar e prevenir doenças e agravos à saúde. Sendo assim, ela tem sido constituída como um instrumento importante no planejamento das ações de saúde, subsidiando as tomadas de decisão dos gestores, no intuito de melhorar o quadro da saúde da população humana. Por que a epidemiologia é tão importante? Como eu já disse, porque a partir dela nós vamos construir indicadores epidemiológicos por meio de coeficientes, de proporções, de taxas, todas essas coisas, tá? Então nós vamos ver mais adiante o índice que nós utilizamos em odontologia, que é o CPOD. Mas além dele, existem outros indicadores que vão medir outras condições. O CPOD é um índice que mede CARE, mas existem outros que vão medir outras condições de saúde bucal. Então o índice de mortalidade infantil, o índice de mortalidade materna, a frequência, a prevalência dos principais agravos, a taxa de transmissibilidade de uma doença, tudo isso é muito importante para a saúde, porque a partir disso é que nós vamos ter dados que vão subsidiar ações, tá? Então, qual é a diferença entre prevalência e incidência, prof? É uma dúvida frequente que as pessoas têm. A diferença de prevalência e incidência consiste no seguinte, que prevalência revela a magnitude da doença que subsiste em uma determinada população. A magnitude está relacionada ao quanto essa doença está presente dentro de uma população. Então a prevalência é a frequência de casos de uma doença, o número total de casos de uma doença, tanto os casos novos como os casos antigos em um dado momento. Então, é a relação entre o número de casos existentes de uma determinada doença e o número de pessoas na população em um determinado período. Então, no chute de prevalência, nós vamos pegar o número total de casos daquela doença naquele momento específico, que nós vamos citar um exemplo mais adiante relacionado a uma doença que tem sido falada no mundo todo, que é a COVID-19, tá? Então, a prevalência é o número total de casos. Já a incidência mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na população dentro de um período de tempo. Então, tanto a prevalência como a incidência, elas vão ser utilizadas para um período de tempo específico, para um momento específico, certo? Então, a incidência mede o número de casos novos. Então, a incidência é um indicador muito bom, os indicadores de incidência são muito úteis para se avaliar se uma doença, se uma condição está diminuindo, aumentando ou permanecendo estável, pois indica o número de pessoas da população que passou de um estado não doente para doente. Mostra a intensidade da doença, tá? Então, o número de casos novos, por exemplo. Nós temos todo ano um número de casos de uma determinada doença, vamos supor, de dengue. Então, cada ano você tem um número X, que eu vou chutar aqui, vamos supor, no estado, mil casos de dengue, vamos supor. A gente teve mil e poucos casos de dengue no ano de 2019. Esse ano a gente vai medir todos os casos de dengue e aí a gente vai ter noção de qual foi e qual está sendo a incidência e nós vamos poder comparar para saber se está havendo um aumento dos casos de dengue ou se os casos de dengue estão diminuindo, ok? Então, destaca-se que a prevalência é dependente da incidência. Por quê? Porque quanto maior for a ocorrência de casos novos, quanto mais casos novos a gente tiver, maior será o número de casos existentes, tá? Como também a duração da doença. E aí a prevalência pode ser afetada tanto pela velocidade da incidência, a velocidade com que casos novos surgem, como por fatores que podem modificar a duração da doença com os tratamentos, tá? Então a prevalência é influenciada pelos casos depurados por óbito, cura ou emigração de uma determinada doença. Os pacientes que morrem, eles não são mais contados. Os pacientes que são curados, eles também não são mais contados. Os pacientes que saem daquele lugar, por exemplo, pacientes que eu vou medir aqui, a dengue no estado dos grandes mortes. Quando esse paciente vai para outro estado, ele não vai contar mais as minhas estatísticas oficiais. Tá? Então, como eu falei, por óbito, cura ou emigração. Então aqui um exemplo claro que eu trouxe foi o exemplo do Covid-19, né? Do coronavírus. Esse último boletim fornecido pela Secretaria, pela CESAP, né? Secretaria de Saúde Pública, nós temos aqui no Rio Grande do Norte, em 28 de 3, 45 casos confirmados de coronavírus em seis cidades. Então a prevalência de coronavírus, de casos de coronavírus no nosso estado, nessa data, ou seja, nesse momento, dentro da nossa população, é de 45 casos confirmados. Essa é a nossa prevalência, ok? Então, aqui nós temos um mapinha em que nós estamos vendo aqui os estados que têm mais casos, né? Que estão grifados aqui, o Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Aqui, de acordo com as diferentes proporções de casos. Então, no Brasil, hoje, nós temos 3.456 casos, né? Nessa data, 28 de março. Então, é um número total. Esse número total, a gente dá o quê? O nome de quê, gente? De prevalência. Número total de casos. Agora aqui a gente vai ter a incidência, que é o número de casos novos. Então, aqui nós temos, isso aqui está no site do G1, para quem quiser ter acesso. A gente tem, em cada dia, a proporção de novos casos. Então, essa aqui é a incidência. O que eles vão fazer a partir da incidência? Construir tabelas, construir gráficos. Eles vão comparar a incidência, ou seja, o número de casos novos no mês de março com o número de casos novos no mês de abril. E aí, quando os números diminuírem, se Deus quiser, o mais quanto antes, a gente vai dizer que houve uma diminuição na incidência da doença, do coronavírus, que isso aconteça logo. E, quando a incidência diminui, o número total também diminui. Então, também diminui o quê? A prevalência. Certo? Aqui, o número de casos no mundo, né? 660 mil casos, mais de 30 mil mortes. Os países com o maior número de casos. Então, por que eu dei essa introdução, gente? Porque ela é importante e útil para que a gente entenda um pouco de como isso seria aplicado dentro dos parâmetros da saúde bucal. Então, esses levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, eles permitem estimar o estado atual da saúde bucal de uma população e suas necessidades futuras de cuidados. A partir deles, foram produzidos dados confiáveis para o desenvolvimento de programas de saúde bucal e para o planejamento do número do tipo apropriado de pessoal. Então, o primeiro levantamento epidemiológico em saúde bucal, veja, lembre disso, foi realizado no ano de 1986. Dez anos depois, em 1996, foi realizado outro levantamento, que eram mais simples, que eram mais rudimentares, que não eram tão elaborados, que não avaliavam tantos agravos e tantas condições como os mais recentes. No ano de 2000, foi criado o projeto Saúde Bucal 2000, o SB2000, Condições de Saúde Bucal da População Brasileira. Então, esse projeto, o projeto SBB Brasil, ele, na verdade, foi pensado para acontecer no ano de 2000. No entanto, por questões operacionais, ele não aconteceu no ano de 2000. Ele foi, ah, os resultados foram apresentados no ano de 2004, tá? As coletas foram concluídas no ano de 2003 e os resultados foram apresentados em 2004. E aí, essa primeira edição foi concluída em 2003, os resultados foram concluídos em 2004. Veja, ela está sendo em 2000, mas postegou, postegou até 2004. 2003, 2004, e aí a edição mais recente aconteceu no ano de 2010, que aí é o SB que a gente tem hoje, que é o mais importante, que é o SB Brasil. SB Brasil, estou escrevendo pelo touchpad aqui do notebook, na letra não fica muito bonita. SB Brasil 2010, tá? Que é o mais arrojado, é o mais complexo, é o mais completo de todos os levantamentos epidemiológicos que tinham sendo feitos. À medida que os levantamentos vão sendo feitos, tem um que está previsto para acontecer agora no ano de 2020, 2020, que é um ano índice, né? Geralmente, esses levantamentos epidemiológicos, eles vão feitos em anos índices, que são anos em geral pares, em um determinado espaço de tempo, ele vai suprir outras carências, né? Então, cada levantamento vai se aperfeiçoando. O que um não tem, o outro vai ter, para que tudo fique mais completo. Então, o SB Brasil 2010 foi o último levantamento feito. Foram incluídas 26 capitais do nosso país, o Distrito Federal e os 150 municípios do interior de diferentes portas populacionais. Municípios acima de 30 mil habitantes, municípios com menos de 30 mil habitantes, municípios acima de 150 mil habitantes. 150 municípios em todo o país, né? Eu vou deixar anexado aqui o relatório do SB Brasil, um artigo, e lá você vai poder ver todos os municípios em que o SB Brasil foi executado, em que as coletas de SB Brasil foram executadas. Aqui no nosso estado, nós tivemos o município de Alto Rodrigues e Parnamirim. 37.519 indivíduos foram entrevistados e examinados em seus domicílios, né? E aí, isso é um diferencial. As coletas dos casos foram examinados em domicílio. Não foram em lugares específicos como postos de saúde ou escolas. Por quê? Porque isso viciaria, isso seria um viés de confusão da pesquisa. Por exemplo, no posto de saúde, se nós fôssemos fazer uma pesquisa como essa, quem busca o posto de saúde são pessoas que muitas das vezes estão em procura de tratamento, então são doentes. Então, se eu for examinar as pessoas que buscam tratamento, eu não vou ter dados confiáveis para averiguar qual é a quantidade de cárie que a população tem. Então, esse levantamento foi realizado dentro dos domicílios, por meio de uma mostragem específica dentro dos municípios, para que o povo pudesse haver uma distribuição equânime dos examinadores. Professor, quais foram as faixas etárias examinadas? Isso é muito importante. Foram estas faixas etárias. 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 34 a 45 anos, 65 a 72 anos. Qual é a idade de 5 anos? O que ela representa? Ela representa os pré-escolares, que estão aí na dedição de cida, na dedição de leite. 12 anos representa o que as crianças, tá? Nesse momento, a criança já está na dedição mista, alguns permanentes ainda irão irrupcionar, só que a maioria deles já irrupcionou. Então, essa faixa etária de 15 a 19 anos remonta aos adolescentes, 34 a 45 anos, os adultos, e 65 a 74 anos, os idosos. Cada grupo específico desse tem as suas particularidades. particularidades, enfim, particularidades, tá? Isso aqui é um i, não tem acento aqui, nem grave nem agudo. Particularidades de saúde bucal. Vocês vão ver aqui, o que é mais grave nos jovens, que são representados aqui pelos adolescentes, nas crianças, o que é que é mais grave nesse grupo, gente? É a cárie. Os idosos, eles já não têm tanta cárie, mas eles já têm uma prevalência alta, por exemplo, de doença periodontal, tá? Então, cada um tem suas especificidades. Então, nos pré-escolares, o que é que foi avaliado, né, que são no grupo de 5 anos? A cárie dentária, tá? Aí a cárie dentária, ela pode ser avaliada na coroa ou na raiz dentária. Então, nesse caso, pra esse grupo dos pré-escolares, a cárie dentária da coroa que foi avaliada e a álcoolosão dentária. A álcoolosão dentária, ela vai ser medida por meio de outros índices, como o DAI e o índice da MS, e nesse caso foi utilizado o índice da MS, tá? A gente vai ver mais adiante. Nem crianças, na idade dos 12 anos, essa idade é muito importante, porque todos os levantamentos de saúde bucal no mundo utilizam essa idade como idade padrão pra muitos parâmetros. Foi avaliada a cárie dentária na coroa, desculpa, traumatismo dentário, condição periodontal por meio do CPI, mas também essa condição periodontal pode ser medida por meio do PIP, que é a perda de sensação periodontal, a gente vai ver mais adiante, a fluorose dentária e a álcoolosão dentária. Só que nesse caso, a álcoolosão dentária não foi medida pelo índice da MS, mas pelo índice de, por quê? Estética Dental, porque aqui seria em inglês, aí não fica exatamente como em português, idade. A cárie dentária foi medida na coroa, a condição periodontal, a condição dentária, e também agora o edento livre, ou seja, a ausência, a perda de dentes, foi medida nos adolescentes. Nos adultos, se avaliou a cárie dentária agora, tanto na coroa como na raiz, porque nesse grupo a gente já tem o quê? Algo muito forte, a doença periodontal. Essa doença periodontal, ela pode ser medida pelo índice periodontal comunitário e pela perda de sensação periodontal, CPI e PIP, tá? E aí, nesse grupo, no grupo dos adultos, assim como no grupo dos idosos, nós vamos medir a cárie dentária, na coroa e na raiz, coroa e raiz, a condição periodontal por meio dos índices CPI e PIP e também em ambos o edentulismo, tá? A perda de dentes. Então, essas aqui foram as cidades do Brasil, as capitais, que foram todos os estados, aqui as capitais da região norte, que mediram em cinco grupos etados, as capitais da região nordeste, ou seja, todas as capitais tiveram suas contribuições, no município 30 interiores, no município do interior do nordeste, e aí cada região, região centro-oeste, região sudeste, região sul, tá? Então, em todas as regiões foram medidas os cinco grupos etários, foram medidas nas capitais e também nos municípios do interior, em 30 municípios em cada região do país. 30 aqui, 30 aqui, e etc, etc, tá? Em todas as regiões. Então, essa tabelinha aqui ilustra bem todos os grupos etários e o que é que foi avaliado, por exemplo, no grupo dos cinco anos, a carga etária foi avaliada, só que somente na coroa. E além da carga etária, o que é que foi avaliada nos cinco anos de idade? A condição de oclusão dentária. O que é oclusão, professor? É como os dentes fecham, como eles ocluem. Então, sempre que você ouvir falar, por exemplo, do ortodontista, o ortodontista é o dentista especialista em ortodontia, ortodontia e arodontologia, que vai corrigir as maloclusões, que vai organizar a oclusão dentária, que vai deixar os dentes alinhados, corrigir apinhamentos, que são os dentes entramelados, corrigir mordida aberta, corrigir mordida cruzada e todas essas coisas, tá? Então, aqui nos doze anos foi avaliado a carga dentária na coroa, o traumatismo dentário, né? A condição periodontal do traumatismo dentário é o quê? Os dentes que faturam, os dentes que avulsionam, por meio de acidentes, tá? Esses acidentes podem ser de moto, de bicicleta, ou até mesmo por agressão mesmo. Então, isso também aos doze anos foi avaliado somente nesse grupo. O traumatismo foi avaliado somente aos doze anos. Aos doze anos também foi avaliada a condição periodontal. A florose dentária também somente aos doze anos. Você vai ver que aos doze anos tem coisas que só aconteceram nesse grupo. A florose a gente também vai ver mais adiante, que é um defeito de mineralização do esmalte, em decorrência de ingestão acentuada de flúor. Também foi medida a condição da acusão dentária, tá? E aí, a partir desse grupo dos adultos, aqui adolescentes, aqui os adultos, aqui os idosos, a partir do grupo dos adolescentes, a gente vai medir cada dentária, e aqui também a partir dos adolescentes vai medir o edentulismo. Esse edentulismo também é medido entre os adultos e entre os idosos, tá? E aqui, entre os adultos e entre os idosos, a gente vai medir a cara dentária tanto na coroa como na raiz, ok? E também a condição periodontal vai ser medida por os dois índices. Então, vocês têm essa tabelinha aí pra vocês consultarem, pra vocês estudarem o que é que foi examinado em cada grupo. Então, quais foram os principais achados de SB Brasil 2010? O que é que foi averiguado, o que foi constatado? Então, primeiro, a cara dentária. A cara dentária é medida, né? Ela foi medida. Existem outros índices pra medir a cara, só que o mais utilizado no mundo todo e o preconizado pela OMS como um índice universal pra medir a cara dentária, onde nós podemos inferir o número de careados, perdidos e obturados, é denominado CPOD, né? Para dentes permanentes, vocês já viram isso, vocês já sabem mais do que eu. E o COD, né? Pra dentes descílios. Esse índice permite avaliação em nível de coroa e raiz e ainda as necessidades de tratamento. Então, vamos supor, uma região como na região nordeste, vocês vão ver, se vocês olharem no relatório do SB Brasil, que a proporção de dentes perdidos, tá? P, ela é maior que a proporção de dentes obturados no O. Agora, no sul do Brasil, vai ser o contrário. Você vai ver que essa proporção aqui, a proporção dos dentes obturados é maior do que a de dentes perdidos. significa que na região sul eles têm o que? Mais acesso aos serviços de saúde bucal. Significa que no sul eles são mais bem assistidos, tá? Uma vez que eles têm mais acesso às técnicas restauradoras. a gente sempre vai salvar o dente, a gente sempre vai manter o dente. A extração sempre vai ser o último caso de todos, tá? Então, aqui a gente tem que o CPOD ou o COD igual a zero vai ser maior nas regiões sul e sudeste e menor nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, tá? Então, aqui o CPOD ou o COD igual a zero significa que a pessoa não tem nenhum dente careado, não tem nenhum dente perdido, não tem nenhum dente obturado. Quantos mais dentes perdidos ela tiver, quanto mais dentes careados ela tiver, quanto mais dentes obturados ela tiver, maior será o CPOD. O contrário também é verdadeiro. Se ela não, como isso aqui é uma razão, né? A razão de dentes careados perdidos obturados e depois essa razão é feita uma razão entre cada um desses componentes e depois é multiplicado por cem, nós temos que se a pessoa não tem nenhum dente careado perdido obturado, o CPOD dela é igual ao que? Aqui no... É zero, tá? Zero, zero. CPOD é igual a zero. Isso indica uma condição de saúde bucal excelente e satisfatória e isso é o que se esperava que todas as pessoas tivessem, tá? Então esse CPOD aqui igual a zero ele foi mais comumente encontrado nas regiões sul e sudeste que são regiões em que a população é melhor assistida. O CPOD é menor nessas regiões do que nessas regiões norte, nordeste e centro-oeste que são regiões mais economicamente vulneráveis, tá? Deixa eu apagar aqui. Então a proporção de dentes careados foi maior nas regiões norte e nordeste, o CPOD foi maior nessas regiões e a proporção de dentes careados de perda dentada também foi menor nessas regiões. A proporção de dentes restaurados foi maior nas regiões sudeste e sul como nós já vimos falado. Bom, aqui o CPOD aos 12 anos o CPOD no Brasil é equivalente a 2,07 e aí existem faixas dentro do CPOD que nós vamos comentar um pouco mais adiante. Dos 15 aos 19 anos a faixa foi de 4,25. Qual é na comparação internacional qual é o CPOD que é comparado quando eu vou comparar, por exemplo, o CPOD dos Estados Unidos o CPOD do Brasil o CPOD da África do Sul eu vou utilizar com a idade padrão a idade dos 12 anos. Então, quando a gente dizer o CPOD no Brasil você já subentende é o CPOD que foi avaliado aos 12 anos. O CPOD no Brasil no ano 2010 era 2,07 que alguns abreviam para 2, já que esse aqui dá um número decimal 2,1 algumas pessoas elas arredondam. Tá certo? Então, entre crianças e adolescentes e entre adultos e idosos os principais problemas em crianças e adolescentes foram cáries não tratadas enquanto que em adultos e idosos o principal problema que é mais avaliado a perda dentária tanto adultos como idosos eles perdem muito os dentes e essa perda dentária ela é causada principalmente por cáries só que quanto maior a idade dos pacientes eles não vão perdendo tanto dente por cárie quanto mais velho o paciente mas é a maior chance dele perder um dente não por cárie mas por periodontite tá? periodontite e a nossa tá tudo coisado aqui Jesus Cristo periodontite e o dom periodontite ou doença periodontal como queira tá? quanto maior a idade maior a chance se houver perda dentária maior a chance que essa perda dentária seja causada por periodontite tá? em crianças e adolescentes praticamente 100% das perdias dentárias são ocasionadas por conta das cáries tá? aqui tem um acentuzinho então a condição periodontal periodonto ele foi avaliado por meio de dois índices o índice periodontal comunitário que é o CPI e a perda de sessão periodontal PIP e aí esse PIP vai ser avaliado apenas pra qual população gente? adulta e idosa então o CPI ele mede a ocorrência de sangramento a ocorrência de cálculo a presença de bolsa periodontal rasa e profunda e aqui a gente tem o cálculo dentário aqui a gente tem sangramento durante a sondagem é utilizada uma sonda específica que é a sonda CPI existe algum tipo de sonda periodontal que nós vamos estudar em outra disciplina quando a gente for estudar instrumental odontológico e outras áreas PIP que é a perdição periodontal que vai revelar a visibilidade da junção semento e esmalte ah prof como assim junção semento e esmalte eu não sei se você está lembrado mas a gente estudou na disciplina de introdução a sanuca um pouco sobre a anatomia dentária a gente viu um pouco sobre essa anatomia dentária dos componentes do dente aqui a gente tem o acústito e essa parte branquinha é o que? o esmalte aqui a dentina aqui a gengiva aqui a polpa essa partezinha amarela aqui a gente chama de semento tá desculpa o semento ele recobre toda a raiz dentária aqui pra cima a gente tem a coroa aqui pra baixo que a raiz tá e aí quem é que recobre a raiz é o semento aí depois desse semento você tem o ligamento periodontal e aqui o osso alveolar tá bom né osso alveolar aqui o ápice dentário tá então aqui ó coroa e raiz e aí a junção semento esmalte aqui representada é justamente a junção entre o nome já tá dizendo entre esmalte que é que recobre o que é a coroa e a junção entre o esmalte e a junção entre o semento o semento aqui recobre o que é a raiz essa junção essa linha de união entre o semento e entre a coroa nós chamamos de junção semento esmalte tá aqui junciono semento enamel tá juntando semento enamel enamel esmalte ok aqui um exemplo de sondagem periodontal através dessa sonda né sonda CPI essa sonda ela é colocada em dentes índices pra ser realizado esse exame em geral é um exame que é pra ser bem executado ele pode ser um pouco doloroso quando a sonda é colocada o paciente às vezes ele pode sentir um pouco né então quando a gente coloca essa sonda dentro da gengiva a gente espera que essa sonda ela vá até uma profundidade tá de 3 milímetros é o que se espera tá num periodontal saudável uma gengiva uma gengiva saudável quando a gente coloca uma sonda como essa dentro do suco gengival se espera que ela vá até 3 milímetros no máximo tá só que se a pessoa tem periodontite ela pode ter bolsas periodontais e aí nas bolsas periodontais vão fazer com que essa sonda entre elas podem entrar 5 milímetros 6 milímetros 7 milímetros 8 milímetros a depender do tamanho do dente então aqui você vê ó a sonda entrou bastante tá que é uma bolsa tem uma bolsa periodontal você vê que a gengiva aqui tá um pouco demaciado tem sangramento aqui atrás com certeza deve ter cálculo dentário esse paciente tem um paciente que tem periodontite bom aqui nesse caso aqui o paciente tem periodontite tem tártaro aqui ó cálculo dentário e aí o que que acontece gente essa aqui ó essa aqui é o que? o que? a raiz ou a coroa é a raiz essa raiz aqui ela é revestida pelo que? como a gente viu por semento professor mas eu consigo ver o semento aí agora? não porque quando o semento quando vai ocorrendo o que a gente chama de recessão gengival quando a gengiva ela vai baixando essa gengiva era pra estar aqui ó ela era pra estar no colo anatômico do dente na região cervical do dente tá só que por conta da periodontita essa gengiva foi baixando e quando a gengiva vai baixando o semento ele vai sendo reabsorvido então o que que eu consigo ver aqui prof nessa região né não é o semento tá gente o semento ele é uma camada que a gente chama que é uma camada acelular tá então ele é como se fosse uma espécie de membrana que recobre a raiz do dente e que liga esse dente ao ligamento periodontal ok aqui são examinados por meio tanto do CPI como do PIB todos os dentes vão ser avaliados não pra cada sextante lembra que nós comentamos na semana na semana passada que a boca é dividida em quatro sextantes né para a numeração só para a numeração dos dentes só que para fins de estudo periodontal a gente divide a boca em seis sextantes tá três sextantes superiores três sextantes inferiores então aqui a gente tem um primeiro sextante é tanto que quando você vai fazer a raspagem você vai colocar lá raspagem realizamento colôndicular e o número de sextantes sextantes um dois e três por exemplo aqui é o sextante dois aqui é o sextante três e aí o sentido é o que? horário né aqui é o sextante quatro sextante cinco é o quinto sextante que a gente fala e aqui é o sexto sextante sextante seis ok gente então vocês vão ouvir muito falar desses sextantes esses sextantes que são muito utilizados principalmente por exemplo o clareamento a gente faz o clareamento geral dos dentes que estão no segundo sextante ou no quinto sextante que são os dentes anteriores né que vão de canino a canino do treze ao vinte e três aqui no césivo central no césivo lateral então para cada sextante nós podemos utilizar dentes índices nós vamos utilizar dentes índices tá então aqui nós temos dezessete e dezoito que são os dentes índices do primeiro sextante professor eu preciso fazer nos dois não necessariamente você pode fazer ou no dezessete ou no dezessete caso por exemplo o paciente não tenha o dezessete você faz o dezessete tá então aqui no primeiro sextante a referência é onze mas se não tiver o onze pode fazer no vinte e um pode pode fazer no césivo central análogo tá do outro lado tá e aqui os dentes índices de cada um dos sextantes então essa aqui é a sonda CPI ilustrando a profundidade aqui a gente tem a milimetração que cada linhazinha representa então por exemplo se cobrir a linha porque a bolsa tem mais de 5,5 milímetros se cobrir essa faixa escura se cobrir essa faixa escura se cobrir essa primeira linha significa que a bolsa tem 8,5 milímetros se cobrir a segunda linha que já tá quase na angulação aqui da haste a bolsa tem mais de 11,5 milímetros quanto maior for a profundidade a saudade maior é a bolsa periodontal e pior é o prognóstico daquele dente tá significa que aquele dente provavelmente vai ser talvez um dente condenado e aqui a demonstração aqui no periodo normal em geral se não sangra é pra entrar até quanto como a gente falou 3 milímetros né 3 milímetros não centímetros pelo amor de Deus só que aí se houver um sangramento já não é um bom sinal mas pode ser que haja um sangramento até no periodo saudável mas geralmente é um sangramento bem discreto se sangrar muito é que a gente tem que ter mais atenção aqui tem a presença de tártaro aqui você vê a bolsa periodontal aqui a bolsa periodontal bem profunda o osso avelar aqui já baixou tá vendo onde é que tá esse osso aqui onde é que esse osso baixou como ele baixou aqui já uma perda óssea muito grande uma bolsa grande uma perda no caso periodontico por exemplo esse dente aqui ele tem um prognóstico ruim tá é um dente que pode provavelmente vai ser aí condenado a extração se não geralmente ele não responde bem aos tratamentos a terapia periodontal então no último levantamento que é de 2010 as condições periodontais do grupo de 65 a 74 anos mostraram que 90% tinham sextantes excluídos ou seja na população idosa 90% dos idosos da nossa nação tem sextantes excluídos já perderam dentes já perderam um desses sextantes por exemplo um paciente com um idoso que já perdeu dois sextantes ou que perdeu três sextantes ou que perdeu um sextante ou que perdeu até mesmo todos os sextantes está em um caso de adenturismo total que a gente fala então a presença de cálculos sangramento de gengival e bolsas periodontais elas são maiores a chance que o paciente tenha cálculo sangramento de gengival e bolsas periodontais aumenta com a idade tá certo então a oclusão dentária e as anormalidades endofaciais são medidas por dois índices né o índice de estética dental DAE é utilizado para avaliação de anormalidades endofaciais na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos e aí a índice de estética dental ele mede a dentição como é que os dentes estão reocionados o espaço se esses dentes tem espaço ou não e a oclusão como é que eles se ocluem como é que a mordida é feita como é que a maxília e a mandíbula elas fecham se elas fecham da maneira correta ou não tá e aí na dentição descida a gente utiliza esse índice de forte em remito que é o índice da OMS tá por isso que lá está como sendo o índice da OMS na dentição descida é avaliado de forma diferente do que na dentição permanente no Brasil os dados de 2010 mostram que crianças de 5 anos a prevalência de pacientes com oclusão em classe 2 é de 16,6% e de classe 3 6,4% se você não entende vou explicar mais adiante calma e aí na chave de canela classe 2 na região norte foi de 12,3 na região sul 22,1 professor o que significa essas espécies de classe classe 2 classe 1 é assim você pode olhar essa figurinha então aqui tá relacionado a como que os dentes ocurem qual é a relação entre a maxila que é a região superior e a mandíbula que é a região inferior a maxila região superior mandíbula é osso inferior a mandíbula é móvel a maxila não e aí a mandíbula ela também é chamada de maxila inferior e a maxila também é chamada de maxila superior você pode escutar isso só que hoje a nomenclatura mais adequada é maxila na região superior e mandíbula na região inferior tá então por meio da linda estética da nós podemos medir e avaliar se os pacientes eles podem ter um queixo muito grande ou um queixo pequeno então o paciente classe 2 é aquele em que a mandíbula é menor e que a maxila é maior então você vê que a mandíbula está mais o que retraída tá e aí esse paciente ele tem um queixo um pouco mais fundo ele é um queixo recuado em relação a sua face tá e aí esse paciente em geral a maxila dele é maior você vê aqui que o canino ele está o canino superior está ultrapassando o canino inferior sendo que num paciente classe 1 o que se espera é que o canino inferior ultrapasse o canino superior tá mas quando a maxila é maior do que a mandíbula o canino superior ele ultrapassa o canino inferior tá então aqui seria o que ideal né eles devem ocluir dessa forma cúspide é a ponta do dente né que é a cúspide do canino nesse caso aqui seria o 13 né ele deveria ocluir perfeitamente entre esse espaço esse espaço que a gente chama de espaço intercanino entre o canino inferior e entre o primeiro pré-molar inferior que seria o que o 40 e qual gente 44 aqui né e o 43 43 o canino 44 o primeiro pré-inferior e aí o paciente classe 13 é aquele que tem um queixo grande tá porque a mandíbula ela é maior do que a maxila então agora você não vai falar que a pessoa tem um queixo grande você vai dizer o paciente é um paciente classe 3 a mandíbula é maior que a maxila esse paciente ele é um paciente que tem um queixo grande ele tem um prognatismo mandibular que a gente chama aqui ele tem um retrognatismo mandibular a mandíbula ela é retrognata ela tá retraída aqui é um prognatismo porque ela está o que? projetada prognatismo mandibular retrognatismo mandibular então um paciente que tem prognatismo mandibular ele é um paciente classe 3 e aí esse canino ele tá bem à frente o canino inferior tá bem à frente do que o canino superior tá o espaço aqui ele tá ocluindo aqui entre o canino e o primeiro pré ele tá ocluindo entre os dois préis tá certo aqui na região eu tô tomando como parâmetros caninos mas a relação entre os primeiros molares superior e inferior também é avaliada ok o edentulismo o que é o edentulismo é a perda dentária a ausência dentária quando a gente tem quando há uma perda dentária há um edentulismo tá e aí o que diz respeito à necessidade de prótese é avaliar esse agravo o edentulismo e os dois isso não são excludentes porque o paciente ele pode estar usando prótese mas ainda assim ele é necessitado de uma prótese ou de substituir a prótese que ele já tem ou de usar outra prótese pra reabilitar outra região da boca pode ser que ele tenha uma prótese inferior mas precisa de uma prótese superior ou pode ser que ele tenha uma prótese superior inferior mas precisa trocar as duas então no último levantamento de 2010 as condições como eu já tenho falado perda dentária mostraram que dentre os idosos 90% deles tinham sextantes excluídos então o edentulismo ele pode ser local com apenas alguns dentes perdidos ele pode ser total aqui é um paciente é dêntulo total superior e inferior um paciente é dêntulo total maxilomandibular tá ele vai usar prótese total geralmente na região superior e na região inferior o paciente quando é assim quando ele já não tem mais nenhum dentinho na boca ele perde a oclusão não vai acontecer a relação cêntrica outros parâmetros que a gente utiliza esse paciente ele não tem dimensão vertical então a boquinha dele fica meio funda fica murcha gente só um minuto eu vou pegar aqui o carregador do meu notebook só um minuto pronto voltei coloquei coloquei o carregador porque a tela quando está na 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 economia ela fica mais escura florose dentária gente o que é florose dentária é um defeito na mineralização do esmalte decorrente da ingestão sistêmica de altas doses de altas concentrações de flúor durante a formação dentária então essa florose dentária ela é avaliada pelo índice que é o índice de DIN existem outros índices que são utilizados mas o que é utilizado no mundo todo com mais presença com mais maestria com uma correta mensuração é o índice de DIN tá além de DIN o mais utilizado é o índice de Feijoscov mas ele é utilizado para populações em que existe maior chance de florose populações que estão mais expostas a florose a florose ela tem vários graus ela pode ser moderada ela pode ser leve ela pode ser bem severa e ela pode se manifestar por meio desde linhas estrias esbranquiçadas e opacas até defeitos em relevo mesmo perda de esmalte total essas carateras acastanhadas todas essas coisas tá e aí o grau dessa alteração ou seja a severidade da florose depende da dose ou seja da quantidade de fluoreto que a criança está sujeita e o tempo de duração daquela dose tá quanto mais tempo quanto maior a quantidade mais a chance dela ter florose severa outros fatores que podem influenciar a grávida da florose são baixo peso corporal as alterações de atividade renal uma vez que o flúor não vai conseguir ser excretado da maneira correta a altitude que tem uma vírgulazinha e o estado nutricional do paciente tá então professor como assim ela vai ingerir flúor por exemplo se essa criança ela tem vamos supor quatro anos de idade os dentes permanentes eles já estão lá no germe dentado eles já estão sendo formados e aí se durante essa fase essa criança ingerir por exemplo água floretada em excesso se ela ingerir flúor dentifício floretado com flúor em excesso essa criança através dessa ingestão de flúor e a depender da dose do tempo que ela foi exposta isso pode comprometer a formação do esmalte dos permanentes e quando os permanentes nascerem eles podem nascer defeituosos tá então no Brasil 16,7% lembrando que a florose é medida em qual qual anjo 12 anos tá nessa idade que representa as crianças né e 15% foram representados pelos níveis de gravidade muito leve e correspondendo a 10,8 e leve 4,3 tá muitas das vezes é bem sutil não é nem percebido ok então aqui os graus de florose que uns graus aí esses graus são medidos de acordo com a localização 25% 50% do dente que é severo aqui um grau leve tá depende de como é que essas lesões elas se apresentam depende da localização depende da proporção do dente se toma o dente todo se toma o dente uma parte aqui você vê ó normal bem aqui né um dente bem sugestivo de um dente que está simples que não tem nada aqui é questionável muito leve aqui ó tendo no bordo incisal na região incisal leve também no bordo incisal não ultrapassando 25% da coroa do dente aqui já passa 25% da coroa do dente no caso de moderada e aqui severa severa é quando além de pegar toda a coroa do dente já tem outros tipos de alterações mais severos como essas alterações em estrutura em relevo tá da coroa dentária essas foram as nossas referências e agora a gente vai consolidar os nossos conceitos por meio de questões esse como eu falei esse assunto é bastante cobrado então é um assunto que tem mais questões né esse aqui é um foi feito pela Compev essa questão é para a Prefeitura de Boa Saúde no ano de 2014 e aí você pode parar no momento que você estiver vendo essa questão professor o que é que eu faço? dá uma pausa no vídeo e lê a questão tá porque eu não vou ficar lendo algumas eu vou ler outras eu não vou ler porque algumas questões são grandes e você vai tomar bastante tempo então você faz o seguinte você dá uma pausa no vídeo lê a questão tenta responder a questão tá pra saber se você vai conseguir responder ou não aí depois você volta no vídeo pra ver a resolução tá então aqui a questão sempre dá Scler é um estudioso em epidemiologia então ele sempre dá um panorama ele sempre faz uma introdução na questão né sobre o assunto o assunto da questão é o que? epidemiologia aí ele pergunta a epidemiologia em saúde bucal pode ser utilizada para e aí gente o que é que é? a gente falou sobre isso não foi? orientar na definição na implementação de política de saúde bucal tá lá nos primeiros slides bem como no acompanhamento e na avaliação dessas políticas tá porque a gente que eu vou utilizar a epidemiologia em saúde bucal pra implementar a política de saúde bucal porque que hoje nós temos a política né a política nacional de saúde bucal que é o Brasil Sorridente que vai ser tema da nossa próxima aula porque que foi criada a política nacional de saúde bucal porque se percebeu por meio dos da epidemiologia dos indicadores que na nossa população havia muitas pessoas banguelas havia muitos edentos então foi criado foram criados mesmo pra prevenir a perda dentária e pra tratar pra reabilitar esses pacientes por meio dos laboratórios regionais de prótese dentária e aí por que que eu preciso por exemplo floretar as águas porque eu vou avaliar eu vou ver que o CPOD daquela população é alto e a partir daquele indicador epidemiológico a partir daquele indicador epidemiológico eu vou mostrar pro meu governo olha eu tenho um problema meu problema é minhas crianças tem caro o que que o governo pode fazer floretar as águas aumentar a quantidade de data aumentar a abrangência da extensão contratar mais dentistas eu vou fazer escovação dental supervisão das escolas como é que eu vou fazer e aí eu só vou conseguir provar isso por meio dos indicadores epidemiológicos e não só pra eu implementar mas também pra eu acompanhar e avaliar porque depois vamos supor agora eu implemento uma política de proteção e saúde bucal vou floretar as águas por exemplo daí eu implanto no ano de 2020 no ano que vem eu vou medir novamente esse CPOD pra que eu possa avaliar no ano que vem é um espaço de tempo curto então ele serve mais pra acompanhamento pra avaliar eu preciso ter um tempo maior e aí provavelmente eu vou perceber que o CPOD o que? diminuiu significa que eu pude avaliar e conferir que a minha implementação de política de proteção e saúde bucal foi efetiva então eu ia pedir epidemiologia pra implementar a política e saúde bucal pra acompanhar e pra avaliar os resultados dessas políticas ok então aqui essa questão também foi de Pernambuco da Prefeitura de Pernambuco foi bem recente 2019 e aí o levantamento epidemiológico SB Brasil aqui seria tem outro Bzinho aqui teve seguintes objetivos conhecer a situação sobre o caso da população brasileira urbana de 2010 subsidiar o planejamento e avaliação das ações do serviço junto ao sistema público de saúde e manter uma base de dados eletrônica para o componente de vigilância à saúde da política nacional e saúde bucal para alcançar esses objetivos utilizou-se qual gente vamos lá e aí vamos conferir o índice de DIN para verificar a florose no grupo de 12 anos florose só foi avaliada no índice de 12 anos tá o índice de DAI índice de tétrica dental índice de tétrica dentária para avaliar o que? Má oclusão anormalidade dentofacial e aqui por que está errada essa alternativa? porque foi somente aos 12 anos tá 5 anos a gente não avalia a florose dentária ok então aqui está correta é a letra D certo? aqui outra questão também de paramirim da profetora paramirim fala um pouco da epidemiologia a epidemiologia é um estudo dos fatores que condicionam o surgimento e a distribuição dos fenômenos ligados à saúde e à doença visando melhor avaliar as condições de saúde bucal da população as condições de saúde da população no Brasil foram realizados quatro levantamentos epidemiológicos de saúde bucal lembram em 86 96 em 2003 que era para ser em 2000 só que foi concluído em 2003 lançado o resultado os resultados em 2004 e o último em 2010 então nesse contexto o estudo de 2010 do SB Brasil 2010 verificou as condições socioeconômicas e o acesso ao serviço de saúde bem como os índices epidemiológicos da CARE doença periodontal fluorose e oclusopatia aí ele pergunta quais foram os outros índices que foram avaliados quais foram os outros agravos além desses que foram avaliados lembram dos slides é só voltar lá que vocês vão ver qual é o que corresponde o que é que não está o que é que completa aqui além desses aqui foi avaliado mais o que gente o eventualismo ok a partir dos adolescentes indo até os adultos idosos e o traumatismo aos 12 anos tá então essa é a alternativa câncer não foi avaliado ferda lábio platal também não foi avaliada câncer não foi avaliado ferda não foi avaliada o que é que sobra que você vê que é a correta é a C tá você nem precisa saber como é que foi feito necessariamente nessa questão ele não pergunta quais foram os idosos ele pergunta o que é que foi avaliado tá então você saber o que é que foi avaliado quem saber quem saber disso já mataria a questão então aqui ele pergunta quais são as idades índices e os grupos etários recomendados pela organização mundial da saúde aí gente é fácil demais só você voltar no slide qual é a alternativa correta pelo amor de Deus 5 anos idade pré-escolar 12 anos crianças 15 a 19 anos adolescente 35 a 44 adultos 65 a 74 idosos ok bem tranquilo bem fácil essa questão um dos mais conhecidos em saúde bucal CPOD que contabiliza os dentes cariados perigos e obturados pode ser interpretado de duas maneiras a pelo seu valor absoluto e pela proporção de seus componentes no segundo caso o cálculo é realizado pela eu acho que eu comentei isso durante a aula né a divisão da média de cada componente pela média do CPO total multiplicado por 100 isso aqui é um pouco mais avançado mas basicamente é isso tá o CPOD pode ser avaliado pelo seu valor absoluto que é o número de dentes o número total de dentes cariados perigos e obturados e pela proporção dos seus componentes nesse segundo caso esse cálculo é realizado eu divido a média de cada componente então eu divido a média de dentes cariados perdidos e obturados e aí eu divido essa média pela média total do CPOD e aí eu multiplico por 100 e tenho esse valor aqui que é o valor proporcional entre os componentes essa questão aqui é um pouco mais elaborada mas é basicamente isso tá aqui a questão no 15 do concurso né aqui essa questão também é um pouco mais elaborada e é muito bom que a gente vai respondendo essas questões porque assim a gente vai sabendo falando eu vou comentando que eu não falei dentro da aula porque senão a aula ficaria muito extensa essa aula é uma aula pra um curso técnico não é uma aula pra graduação em odontologia não é uma aula pra nível superior a gente tem que trazer o conhecimento de forma mais simples né então não dá pra falar tudo senão a gente teria que fazer uma aula aí de 4 horas mas aí eles perguntam o que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a partir dos valores médios do índice de CPOD aos 12 anos uma classificação pra diversos países do mundo então aqui ele pergunta nada mais nada menos que é as faixas de classificação do CPOD e aí existem esses níveis que eu já adianto pra vocês que são muito baixo baixo moderado alto e muito alto então a classificação para a saúde do caos e os níveis de CPOD no mundo estão divididos entre 5 níveis entre essas 5 faixas então países com CPOD muito baixo são países cujo CPOD populacional estão abaixo de 1,2 então países de primeiro mundo como na Androegra na Finlândia países baixos nos Estados Unidos no Canadá países de primeiro mundo esse CPOD ele é menor que 1,2 gente isso é ótimo tem países que o CPOD é 0,6 então isso demonstra que a população aos 12 anos é uma população muito pouco exposta a doença cárie que tem baixa prevalência da doença cárie aí depois de muito baixo vem baixo que vai de 1,2 a 2,6 o CPOD do Brasil hoje é considerado o CPOD baixo tá Brasil meu Brasil brasileiro meu mulato o CPOD baixo gente moderado 2,7 a 4,4 alto de 4,5 a 6,5 e muito alto acima de 6,6 tá o nosso CPOD aqui do Brasil já foi muito alto hoje é um CPOD baixo e aí a gente vai estudar depois porque que o CPOD do Brasil diminuiu nas aulas posteriores e aí aqui ele também pergunta falou sobre os quadro levantamentos epidemiológicos a tendência só do bucal dos baseiros com relação aos principais agravos que são a cara dentária a doença pelo dental as oclusopatias e o adentulismo e aí ele pergunta em quais casos houve melhora ou seja dentre esses aqui quais foram os que melhoraram quais foram que estacionaram ou que estagnaram e quais foram os que pioraram no quadro epidemiológico e aí a questão pergunta qual desses índices quais desses agravos aqui tiveram essas situações de melhora estagnação ou seja estacionamento e piora e aí nós temos uma a cara dentária em crianças ou seja aos 12 anos mas ela melhorou melhorou muito em relação aos últimos levantamentos epidemiológicos as oclusopatias em adolescentes a proporção de adolescentes que estão aí que estão em classe 3 que tem óculos em classe 2 óculos em classe 3 melhorou piorou como é que foi estagnou ficou igual então os outros levantamentos epidemiológicos foi basicamente o que foi observado em 2010 foi o que foi observado em 2003 foi o que foi observado em 96 tá agora a doença periodontal em adultos houve o que piora tá porque se melhorou a questão da cárie mas a questão da doença periodontal piorou é um grupo esses adultos eles já são um grupo populacional que já são mais velhos então eles não puderam ser abarcados eles não puderam receber todo o investimento em promoção em educação em saúde em promoção de saúde que os mais jovens puderam receber que as crianças puderam receber que os adolescentes puderam receber que as crianças em fase pré-escolar puderam receber então acredita-se que por conta disso houve essa piora e a nossa população é uma população que está cada vez mais velha é uma população que está cada vez mais envelhecida por conta da melhor qualidade de vida da população tá então quanto mais idosos a gente tiver quanto mais pessoas mais velhas né maior a chance que a gente tenha mais presença de doença periodontal e de eventualismo ok então modelo de vigilância e saúde bucal proposto pelo Brasil Sorridente o projeto SB Brasil se inclui como né o projeto SB Brasil se inclui como qual dessas alternativas marquem aí o que vocês acham que é correta tá a base para produção indicadores de pacos da atenção básica não existem outros indicadores de atenção básica tá não foi pensado para isso modelo metodológico para pesquisas epidemiológicas remiculares de PSF também não a fonte de informações do caso inclui o DataSUS no DataSUS nós não utilizamos o que foi avaliado no projeto SB Brasil DataSUS a gente coloca tudo aquilo que é feito dentro dos ambulatórios dentro das clínicas dentro dos postos de saúde né das UBS das equipes de atenção das equipes de saúde da família então o DataSUS é abastecido com o que o dentista produz com o que cada dentista produz atualmente então a alternativa correta é a B o SB Brasil é a principal estratégia na produção de danos da produção de dados danos não primários de saúde bucal tá a principal estratégia é a principal fonte de dados primários em saúde bucal no Brasil ok era tava na cara né essa aqui realmente é pra pessoa bater o olho e saber considera a seguinte afirmação alteração da promoção do componente CPO em adolescentes em 2003 2010 ou seja a melhora em alguns componentes como por exemplo a diminuição do CPOD entre adolescentes entre 2003 e 2010 pode ser acreditada as ações desenvolvidas pelo programa Brasil Sorridente a partir da sua implantação em 2004 considerando o modelo clássico de avaliação de saúde esse tipo de afirmação está vinculada ao que? a resultado tá basicamente o que é que a questão traz ela traz uma afirmação e essa afirmação diz o que? que houve uma alteração na proporção dos componentes e aí essa alteração que foi uma melhora ela foi creditada as ações desenvolvidas por um programa que programa é esse gente o programa Brasil Sorridente que é a Política Nacional de Saúde Bucal o Brasil Sorridente e Política Nacional de Saúde Bucal são sinônimos tá que foi implantado em 2004 então ele está dizendo o seguinte na questão ó gente a gente teve uma alteração do CPO o CPO melhorou né mas aí o leitor ele precisa saber disso porque ele não diz o que é que melhorou e o que piorou mas você que já sabe do assunto sabe que a alteração da proporção dos componentes do CPO indica o que? que houve melhora diminuição do CPOD aos 12 anos de idade nos grupos de crianças de adolescentes e também a alteração da proporção então hoje o CPOD tem um índice maior de dentes o que? obturados do que de dentes perdidos tá antigamente o CPOD tinha um maior número de dentes perdidos nessa razão hoje a proporção de dentes obturados é maior indica que a melhoria está vendo que uma melhoria de acesso às ações de serviços de saúde bucal e aí ele diz que houve essa alteração houve uma melhora quem é o leitor vai interpretar isso isso aí demonstra o que? isso demonstra que houve o que? um resultado ele diz qual foi o resultado do programa Brasil Sorredindo tá o resultado foi a alteração da proporção dos componentes do CPO ok então a afirmação que estava vinculada a resultado você nem precisa essa questão aqui é o tipo de questão que faz com que a pessoa pense tá isso aqui se você não precisava nem saber muita coisa sobre o assunto mas se você pensar um pouquinho ele está apresentando uma afirmação vinculada a resultado certo aqui é uma questão também um pouco mais complexa um pouco mais elaborada lembrando que eu coloco essas questões para falar de coisas que eu não falei durante a aula para a gente aprofundar mais então aqui ele pergunta sobre a técnica de calibração do projeto USB Brasil essa técnica de calibração é a técnica que é utilizada entre os examinadores para cada município nós temos examinadores que podem ser os mesmos por exemplo quem fez em Natal fez no momento em que houve a coleta dos dados que os domicílios foram visitados pode ser que aqui em Panamirim os mesmos examinadores que vieram para cá foram os que vieram para Natal só que veja nós temos examinadores que vão avaliar municípios aqui do estado mas nós temos examinadores que vão avaliar municípios do sul do Brasil que vão estar lá em Porto Alegre que vão estar lá em Curitiba em Florianópolis aí você pergunta professor e como é que eles vão conseguir ser como é que a minha análise como é que a minha leitura vai ser fidedigna é utilizada uma técnica de calibração tá então todos eles tem que estar alinhados eles vão falar a mesma língua e aí eles perguntam qual foi a técnica e a técnica de calibração foi a técnica do consenso com cálculo do coeficiente K ponderado o professor não entende nada o que é isso pelo amor de Deus gente isso aqui é um pouco mais avançado é um pouco mais complexo isso aqui eu teria que ter pelo menos uns 10 minutos para explicar o que é que seria a técnica de consenso existem várias técnicas de calibração essa é uma delas tá a técnica de consenso aqui ele coloca calibração para o padrão comparação por pares a técnica utilizada na CB Brasil e é isso é que você precisa saber ele não vai perguntar qual é o coeficiente de capa não vai perguntar nada disso dificilmente uma questão dessa vai cair para uma prova de TSB mas eu gosto de colocar para a gente aprofundar mais o assunto e também porque vai que o examinador queira realmente acabar com tudo queira fazer uma prova mais complexa e vai que ele cobre algo desse sentido tá então a técnica de calibração do projeto SD Brasil foi a técnica de consenso com cálculo do coeficiente capa ponderado tá aqui lê a questão e aí você me diz qual é a alternativa correta ele vai dar essas assertivas e aí ele vai perguntar qual dessas assertivas são as corretas tá então aqui as alternativas corretas a um CPOD aos 12 anos apresentou uma redução de cerca de 25% quando comparado com os dados 2003 corretíssimo tá entre os idosos o CPO permanece quase inalterado com a proporção ainda muito alta de dentes extraídos correto porque você concorda comigo que em 2003 pra 2010 né são quantos anos sete anos né então veja provavelmente esses dentes que foram avaliados como extraídos em 2010 em idosos já tinham sido avaliados como extraídos em 2003 tá porque em idosos dentes que os idosos perdem muitos deles são por experiências anteriores hoje a maioria dos idosos que hoje tem todos os dentes extraídos eles perderam os dentes muito jovens a maioria dos idosos que eu atendo que já perderam todos os dentes eles perderam os dentes quando eles já eram quando eles tinham 20 anos quando eles tinham 30 anos há muitos anos atrás tá então é por isso que essa proporção muito alta de dentes extraídos essa proporção de dentes extraídos ainda é muito alta mas hoje os paradigmas e o entendimento de saúde bucal vem mudando significa que daqui a 30 anos daqui a 60 anos ou seja as crianças e adolescentes estão sendo atendidos hoje quando o CPOD quando elas forem avaliadas daqui a 50 anos quando elas já forem idosas idosas você vai ver que vai haver uma mudança muito significativa nessa proporção de dentes extraídos porque hoje a gente não tem mais uma lógica antigamente a lógica da odontologia era uma lógica extremamente mutiladora se extraia dentes à torta direita se extraia de 3 de 5 de 10 dentes uma vez os dentes muitas vezes rígidos pra se fazer uma reabilitação protética hoje a gente tem uma odontologia minimamente invasiva hoje extração é o que a gente menos quer extração só em último caso em alguns países países de primeiro mundo países escandinavos pra você extrair um dente acredite se quiser você precisa de uma justificativa judicial algumas vezes porque o dente é um órgão e aí no momento que você tira um dente você vai ter um prejuízo de tudo de tudo que está no resto da boca tá aqui tá errado a situação de restaurados e careados permaneceu na mesa careados diminuiu restaurados aumentou tá em adolescência de 15 19 anos observou-se que o CPOD aumenta em apenas um dente quando comparado com a idade de 12 anos nada a ver CPOD aumenta em apenas um dente como assim nada a ver erradíssimo tá então aqui ele pergunta sobre como é que foi feito o SB Brasil e qual é o processo de amostragem do SB Brasil tá como é que quando a gente vai fazer uma pesquisa de um levantamento epidemiológico a gente vai ter uma amostra uma amostra que está dentro de uma população então a gente tem uma população por exemplo dentro da nossa população do Rio Grande do Norte tem como a gente medir o CPOD do Rio Grande do Norte todo não tem impossível isso aí iria muito demorado e seria muito caro e oneroso então dentro de uma população a gente vai obter uma amostra a minha amostra é uma representação de indivíduos dessa população tá e como é que houve a escolha a alocação da minha amostra por meio principalmente né dentro do projeto do Brasil por meio de sorteios a coleta ela se deu em como eu falei pra vocês na hora em domicílios para todos os grupos etários e os setores censitários comunidades primárias de amostragem tá então a pesquisa ela foi feita a nível de domicílio os bairros foram sorteados dentro dos municípios os municípios foram sorteados os bairros foram sorteados e aí dentro do mesmo bairro ruas eram sorteadas e casas eram sorteadas ok então essa coleta de dados aqui foi em domicílios não foi por quadras ou quarteirões ok não foi em escolas porque aqui nós teríamos um um viés de confusão na pesquisa também não foi em escolas tá então a alternativa correta é a letra b certo então gente é isso qualquer dúvida que vocês me tiverem podem mandar lá aí podem mandar poder falar comigo a gente vai tentar fazer essa resolução dessas dúvidas tá bons estudos e aí e aí